Eu era fã de uma turma que eu depois vinha saber que chamava-se Nossa Turma. Tinha o Chico Boia, tinha o Farina e essa turma chamava-se Ower Gang. Naquela turminha tinha um negrinho que me inspirou para a pose do primeiro filme que eu fiz, O Moleque Tião. Mas o que mais forçou mesmo a minha entrada para representar foi um filme que eu vi com Jack Kugan e Charles Chaplin. Chamava-se O Garoto. Então eu adorei aquele filme. Eu disse, ah, eu acho que o que aquele menino lá faz, eu também sou capaz de fazer. Eu acho que o trabalho foi um filme que eu vou fazer.